A faculdade aqui não é o trampolim para o mercado de trabalho como se fosse caminho ou meio para um propósito maior por uma razão muito simples a faculdade é maior do que depois aqui já é o paraíso aqui já é o melhor lugar do mundo e é tão bom aqui que nós professores não saímos daqui